Depois que um vírus misterioso extermina toda a humanidade, um cara chamado Philip Miller, é o último homem na Terra. Ele vive sozinho há um ano e dirige por toda a América procurando outras pessoas. Ele vive roubando pinturas de museus e outras coisas. LADRÃO! Depois que não encontrou ninguém, Philip decide ir pra uma cidade chamada Tucson. Durante o caminho, ele escreve Vivo em Tucson, em todos os outdoors. E quando ele chega em casa, embala tudo o que gosta e se muda pra mansão mais luxuosa da cidade. Ele passa os próximos dias decorando a casa com as pinturas mais famosas que encontrou. E todos os dias antes de dormir, Philip pede adeus pra ver o rosto de pelo menos uma mulher. LEITE! Felizmente ainda tem muitos carros que ele pode dirigir, afinal agora ele é dono de todos eles. Nosso sobrevivente vai à loja de alimentos só de cueca. Em apenas um ano, ele já tá se comportando igual a um animal. Agora que não tem ninguém pra ficar julgando, ele também faz tudo o que sempre quis. Destruir a pilha de latas na loja, usar lâmpadas e aquários como pinos de boliche, e bater vários carros só pra ver a explosão. O caos ajuda ele a lidar com a solidão, já que sua vida não tem muita emoção. Depois de um mês, ele começa a ficar sem noção e meio maluco. E aí ele fica sozinho no próprio aniversário e lembra de tudo o que ele perdeu durante a vida. Ele sente saudades da mãe, dos amigos e dos humanos em geral. Aí a cena corta pra alguns meses depois. A mansão que o Philip morava se transformou num depósito de lixo. Tá cheio de plástico e latas que ele nunca limpa. Ele não toma banho há dias e começa a viver como um homem das cavernas. A casa não tem água corrente e o vaso sanitário tá coberto de garrafas plásticas. Então o Philip faz um buraco na prancha da piscina e usa ela como banheiro. Ele também enche uma piscina infantil com bebidas e toma banho enquanto bebe. Então num certo dia ele vai até o bar e desenha umas carinhas das bolas. Ele dá um nome pra cada bola. E conversa com elas como se fossem seus amigos, só pra se sentir menos sozinho. À noite ele leva uma bola chamada Gary até uma loja de roupas e conversa com um manequim que ele tá apaixonado. Quando o braço dela quebra, Philip perde a sanidade e decide que não quer mais viver. Meu braço caiu! É! O último homem da terra vai pro morro, se despede de todos os amigos e promete que vai se lembrar deles pra sempre. Então ele entra no carro e dirige com toda a velocidade. Philip quer bater o carro pra acabar com todo o seu sofrimento. Mas de repente ele vê fumaça e para o carro segundos antes de bater. Ele simplesmente não consegue acreditar no que tá vendo. Ele segue a fumaça e chega num lugar onde tem uma pessoa vivendo. Então ele nota que alguém deixou o sutiã pra secar no sol. O homem cheira e fica tão emocionado que desmaia. Quando ele acorda ele vê uma linda garota segurando ele no colo. Ela promete realizar todos os desejos dele e o beija. Philip acorda e percebe que tava sonhando. A garota na sua frente é menos bonita e mais velha. Eles se afastam um do outro porque tão assustados depois de tanto tempo sem ver outra pessoa. Philip pergunta onde está a mulher bonita, mas ela avisa que sua cueca tá molhada. Acontece que ele urinou quando desmaiou. Ele inventa uma desculpa dizendo que tava nadando mais cedo, por isso sua cueca tava molhada. Ele começa a gritar explicando que não urinou. A garota entra em pânico, ameaça disparar contra ele e pede pra ele ficar longe. Philip admite que urinou e fica envergonhado. Depois que eles se acalmam, eles se apresentam. O nome da garota é Carol. Ela ficou andando pela América depois que todos se foram. E veio aqui por causa do sinal que ele escreveu no outdoor. Philip não tá muito animado em ver a Carol. Porque ela fica corrigindo ele toda hora, além de não entender as piadas dele e só fala coisa que ele não liga. Depois de conversarem por um tempo, eles decidem dirigir até a mercearia. No caminho, Carol reclama por ele ter passado pelo sinal de pare. Philip diz que não tem trânsito, mas ela insiste que eles têm que seguir as regras. Ou vão começar a viver como animais. Pra fazer ela se sentir melhor, ele para no sinal e olha pros dois lados, confirmando que ninguém tá atravessando a rua. Quando chegam na mercearia, ele estaciona no lugar reservado pra deficientes. E eles começam a discutir. Depois disso, ela vai dar uma volta na casa dele e fica horrorizada com a sujeira das suas piscinas. Uma cheia de fezes e a outra com lixo. Depois da visita, Philip pede pra ela voltar pro acampamento dela. Na manhã seguinte, ele vê Carol limpando a casa. Ela manda ele comprar ferramentas de jardinagem e limpeza, porque eles precisam começar a viver como seres humanos. T. Philip vai até os amigos imaginários e reclama da Carol. Mesmo tendo conhecido ela apenas um dia, ele se sente como se fosse um casal que precisa se divorciar. Na manhã seguinte, as coisas pioram pra ele, porque ela se muda pra casa do lado. Antes de continuar uma rápida curiosidade sobre o filme, o ator principal, o Will Forte, sempre comia três almôndegas antes de cada cena. Curioso, né? Carol acha que eles são os escolhidos com a missão de reproduzir e repovoar a terra. Philip diz que não dormiria com ela mesmo que fosse a última mulher na terra. Ela diz que tá precisando de água pra cultivar tomates e outras frutas, mas ele se recusa a ajudar. À noite, ele entra no jardim dela e come todos os tomates. Carol vai na casa dele e vê que ele tá todo sujo de tomate. Philip diz que não foi ele que roubou, e ele percebe que a Carol machucou a perna enquanto tentava transferir água pra sua nova casa. Alguns dias depois, ela desiste de tentar viver como um ser humano decente. Philip encontra ela toda triste e desanimada. O homem tá acostumado a ver Carol como uma pessoa animada e se sente mal por ela. Então ele vai até o tanque de água da cidade e arranja uma maneira de regar o jardim dela. Ela finalmente fica feliz em ver um lado bom nele e o convida pra jantar. À noite, Philip come uma comida feita em casa depois de muito tempo. Depois, o homem diz que tá pronto pra dormir com ela, só que Carol não quer fazer amor antes do casamento. Philip ri e acha que é uma piada, só que ela fala sério. Embora a piada seja ridícula, ele aceita fazer e decidem se casar no dia seguinte. Na próxima cena, eles estão na igreja e finalmente se casaram. Quando saíram de lá, foram recebidos por uma multidão de pessoas. Philip fica desesperado e acorda feliz por ter sido apenas um sonho. O tempo passa e finalmente chega o dia do casamento. Carol prepara as decorações e o bolo enquanto Philip vai procurar as alianças. Só que, em vez disso, ele organiza uma festa de despedida de solteiro pra seus amigos bolinhas. Ele vai até dizer adeus à manequim, dizendo que ela sempre vai ser o amor da sua vida. No final do dia, ele vai à igreja e finalmente chega a hora de trocar as alianças. Carol fica muito chateada por ele ter esquecido os anéis e cancela o casamento. Mais tarde, Philip bate na porta dela tentando conversar, mas ela não responde. Ele arromba a porta da frente com um martelo e entra na casa. O homem se sente mal pelo que fez quando vê todo o esforço dela na decoração do bolo e pede desculpas. Ele também revela que não gosta muito da personalidade dela, mas tá feliz por ela existir. Porque sem ela, ele não estaria vivo agora. Depois disso, Philip leva ela pra uma joalheria e Carol consegue todas as alianças que ela quer. Então eles finalmente são declarados marido e mulher. À noite, os dois fazem amor, mas a experiência não é como Philip pensava que seria. Carol não consegue parar de falar durante a noite e faz comentários estranhos durante a ação. No outro dia, ela encontra ele jogando raquete. Philip pensou que ela ia reclamar, mas ela começa a jogar com ele. Eles se divertem fazendo loucuras. Eles colocam roupas à prova de fogo e incendeiam um ao outro. Dirigem um trator sobre latinhas de cerveja. Vão encontrar a ex-namorada dele, a Manequim, e Carol conversa com ela por um tempo antes de bater nela por tentar conquistar seu marido. Pela primeira vez, Philip tá feliz por ter se casado com ela e pensado que suas vidas podem ser legais. Enquanto dirigem de volta pra casa, eles batem em uma limusine. Philip corre até o carro e vê uma mulher bonita sair dele e na hora começa a se arrepender do casamento. O resumo acabou, mas o vídeo não. Agora vem a melhor parte. Fiquem com o making of. Afinal, agora ele... Agora... Carol vai na casa dele e vê que ele já tomou... Mais tarde, Philip bate na porta dela tentando convençar... Convençar? Mais tarde, Philip bate na porta dela tentando convençar... Meu Deus! Ele também revela que não gosta muito da personalidade dela, mas tá feliz por ela. Ele se... Foi. Foi.